Todos os homens e mulheres que assistem Shop TV sabem que a beleza eleva a autoestima. E pra falarmos disso, anunciamos agora no Shop TV pra você, erva doce farmácia de manipulação que cuida da sua beleza de dentro pra fora com o famoso peeling oleolar, o extrato extraído do fruto da oliveira. Peeling tópico pra você, olha, sua pele não vai descamar com peeling oleolar, não vai ficar vermelha. O peeling oleolar da erva doce farmácia de manipulação não tem contraindicação, pode ser usado por qualquer tipo de pele e ainda melhora a síntese do colágeno. Peeling oleolar em Giparaná é com a erva doce farmácia de manipulação que também manipula pra você cremes anti-idades que são fantásticos, contra o envelhecimento precoce e auxilia muito no tratamento de rugas indesejadas. Filtro solar pra sua pele, especialmente pra cada tipo de pele, também é com a erva doce, com toque seco, a base de fatores com VA bem forte e um preço exclusivo pra quem assiste Shop TV, filtro solar também. Traga a sua receita e tenha o seu medicamento manipulado na quantidade certa e sem o desperdício do seu dinheiro. Ligue pro Disque Entrega 3421 0077 ou venha até aqui na Avenida Transcontinental do Centro, próximo à Unimed.